Vamos seguir aqui com o Campeonato Brasileiro, porque o Coritiba, que ainda não tinha vencido no Brasileirão, ganhou os primeiros três pontinhos e não tem jeito, né? Se o Alex tá inspirado, o coxa é outro em campo. O primeiro gol foi do Meia, que subiu mais do que todo mundo na área do Goiás. E foi Alex que deixou a bola na medida pra Keirisson apenas mandar pra rede. O Coritiba estava empolgado e Keirisson, que estava devendo um bom futebol, mandou direitinho para os pés de Denner Assunção. Coritiba 3, Goiás 0, no dia em que tudo deu muito certo. Nas outras partidas o Coritiba tava tendo a oportunidade, mas batia num, batia no outro, se enroscava e a bola não entrou, né? Hoje nós fizemos o gol, fizemos o placar, felizmente cedo, contra um time que tá aí com 15 pontos na tabela, né? Tem os seus desfalques, como nós também tivemos várias vezes. É, complicada a situação do coxa, né? Ganhou uma, mas é um candidato ao rebaixamento, Capela? Não, eu não vejo o Coritiba candidato ao rebaixamento. O Rote tem uma coisa, né? Ele sempre faz trabalhos, no mínimo, medianos. Dificilmente o time dele briga pra não cair. É sempre ali no meio da tabela ou quando ele tem algum recurso, ele consegue encostar a equipe dele aí próxima da zona do rebaixamento. Não vejo o Coritiba aí brigando por conta de rebaixamento. Vejo o Coritiba aí em meio de tabela, me olhe lá, hein? Em meio de tabela no máximo. E o Keirisson, hein? Bruno Prado? Teve seu auge, passou pelo Palmeiras, tá discreto no Coritiba, não tá ajudando muito o time? Ou ele vai, a partir de agora, um trozano com o Alex? O que você pensa desse jogador? Ele não tava bem, né? Ele fez um bom jogo contra o Goiás, mas é estranho, né? Porque ele é um jogador muito técnico, né? Um jogador que eu gosto, né? Faz muito tempo que não joga bem, mas ele, nos bons momentos de Coritiba, de Palmeiras, fazia muitos gols com facilidade, com muita qualidade. Teve algumas lesões, alguns problemas físicos, mas não justifica essa queda tão grande, né? Espero que ele consiga retomar. É um jogador de boa qualidade técnica, sim. E o Goiás? Bom, o Goiás é uma equipe que é um tamanho do ponto de interrogação. Se você me pergunta em relação ao Curitiba, se o Curitiba tem chance de rebaixar, e eu entendo que não, o Goiás é uma equipe que tem que olhar a parte de baixo da tabela. É claro que tá fazendo um número de pontos agora, que vai criar e vai dar ao Goiás uma gordura interessante pra volta da pós-Copa do Mundo. Só que o Goiás, não vejo o Goiás com o elenco, não vejo o Goiás, por exemplo, com o treinador que observe bem esse sistema de pontos corridos. O Ricardo, ele teve no Atlético Paranaense e não foi bem. Então vamos aguardar o Goiás nesse pós-Copa do Mundo.